Foi por meio de um vídeo que o vendedor mostrou o carro para a cliente, dando detalhes sobre o veículo. 2022, ó, daquela mesma simulação que a gente fez. A servidora pública prefere não ser identificada, mas ela conta que se interessou pelo carro e chegou a ir até a loja física para negociar. Viu o veículo no pátio e decidiu fechar a compra. O valor total do carro chegou de R$ 65 mil a R$ 70 mil. A negociação ficaria de R$ 15 mil a R$ 20 mil, né, para o restante ser financiado, dividido em 48 vezes. Esses R$ 4 mil, ele alegava que era um sinal para agilizar na negociação do carro, para fazer documento, lavar, se precisasse fazer um balanceamento. O pagamento dos R$ 4 mil foi feito no mês de julho. Depois disso, ela passou a receber uma sequência de desculpas do vendedor, que nunca entregou o carro e depois sumiu. Antes de procurar a polícia, a servidora pública tomou cuidado de juntar todas as provas que pudessem ajudar nessa investigação, como documentos, fotos, conversas, por mensagens, áudios que ela trocou com esse vendedor, tudo que pudesse também comprovar o prejuízo na negociação, que foi aí de R$ 4 mil. O caso foi registrado no 5º DP de Goiânia. Ela, enquanto vítima, já foi ouvida, assim como o dono da empresa e algumas testemunhas. A delegada que está à frente do caso disse que o inquérito está prestes a ser concluído. O meu sonho de ter um carro se tornou pra mim praticamente um pesadelo.